Música 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 Olá pessoal aqui o IP e sejam bem vindos a mais um vídeo de Sporting Mode Carreira temporada 2 Não interessa já chegarmos a transferência de inverno finalmente e estou mesmo empolgado porque temos aqui estive aqui a ajeitar da outra vez o salário o salário e as transferências temos aqui 23 milhões para transferências estão a ver e 23 milhões e meio e 202 mil euros para salário falei bem mas em matar no city não sabia eu já antecipadamente pedi-vos pedi-vos foda-se não é aqui pedi-vos jogadores que me dessem opiniões sobre os jogadores para contratar e supostamente dei mais pedi mais opiniões sobre os extremos porque ficámos sem o temos sem o ninho até abril estamos sem o capela aguardando 4 semanas estão a ver e temos com os jovens e eles fizemos pronto por isso eu fui pesquisar encontrei vários primeiros extremos direitos Carlos Vela Alessi Sanchez e tudo já estava e este gajo também já estava mas depois estão ah tem o Royce ah e depois ainda fui esqueçam fui procurar o Royce e o Balassi estes gajos aqui já estavam então por isso até podemos experimentar o Jesse Rodriguez outra vez mais uma vez o Shaqiri também o Shaqiri o Shaqiri o Shaqiri o Shaqiri foda-se vocês sabem como é que se diz o João Campo o Matis Bolívia também já estava aqui pronto muitas opções muitas 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 só quero extremos só quero extremos neste momento médio estamos muito bem servidos avançados temos o Lacazette e o Tanaka e depois o Viola e o Diego Rubio mas este vamos tentar vender também mais 4 redes estamos bem com o Bueck e com o António Lopes António Lopes ah defesas o Mbemba e o Zoma estão a crescer demais estão a crescer muito podemos vender o Mauricio e o Shaqiri assim com 3 defesas e o Nabizarra ali também e tal e para depois mais tarde ser usado ah por isso se há vamos experimentar mais nos aqui nos coisas perceberam Alexis Sanchez também podemos experimentar já um lateral direito já que o Selic não quer renovar e blá 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 por isso podemos experimentar aqui o Montoya que ele é bom sinceramente Joel Campbell vai ser um dos primeiros os primeiros extremos extremos médio direitos que vamos ah inquirar já é bem isso o Shaqiri também vamos querer saber mais ou menos já pedi ali um scouting por ele ah o Jezer Rodrigues mais uma vez vamos lá o Jezer Rodrigues pode ser uma grande valia para o nosso clube o Royce vamos ver o que é que eles dizem com tal de 41 milhões e já virem os status daquela 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 da máquina 92 sprint curve 90 long shots 90 acceleration 89 agility 89 e dribbling 88 acceleration bom lá sim sabem quem que ele é é um é um rápido caraças já pedi também um scouting por ele vamos só enquirar ah isto não se diz assim depois aquela que eu gostava mesmo e que fazia mesmo falta aqui ao clube era o Alexis Seixas era mesmo até gostava dava assim um ênfase ao Sporting como quem disse depois temos aqui Carlos Vela também está ali por 19 milhões e meio mas vamos lá ver quanto é que eles dependem mais ou menos e da resta tá bom vamos só pedir mais vamos só por não já está está muito caro o Ronaldo esqueçam lá isso pessoal depois aqui avançados não seja preciso mas eu gostava de ver o Benteke até gostava de ter o Benteke sinceramente vamos perguntar quanto está o Benteke neste episódio vai ser praticamente transferências ahm o que é aquilo transfer offer já pediram pelo Lacazette óbvio e nós tínhamos gastos atenção nós tínhamos comprado comprado nós comprámos o o Lacazette por 15 milhões eles pediram agora aqui por 21 milhões e meio eu acabei de comprar pessoal tipo vamos meter 40 para exagerar logo ao princípio percebem pá eu não queria sinceramente ficar ali sem usar o Lacazette que acabei de o querer né Montoya pedem 12 milhões por ele humm nada de mau 55 milhões pelo Rolls 19 milhões pelo Benteke ok vamos aqui experimentar não vamos aqui diminuir vamos dar uns 25 milhões não vamos dar 20 milhões só mesmo porque sim humm o Benteke vamos ali experimentar assim comprá-lo baratos estão a ver tipo exagerar mesmo 6 milhões 6 milhões é muito pouco eu sei mas pfff vamos lá ver se conseguimos também conseguimos o Alaba que supostamente era 50 e tal milhões Montoya podemos deixar-lo para depois 12 milhões estamos ali conseguimos comprá-lo mas humm não sei não sei ainda mais uma transfer offer transfer offer e é o Benfica o Benfica can destacar o Lacazette 40 milhões pelo Lacazette 42 milhões para vocês Benfica Benfica eu sei que vocês gostam muito dos nossos jogadores é verdade acho que também já pediram pelo Rui Patricio logo ao principio da época ou o que é que foi humm mas não não mas temos aqui várias coisas então Alice e Zanchas pedem 48 milhões por ele xiii 48 milhões e meio por isso vamos dar 20 milhões pfff pessoal isto é assim então vamos dar 20 milhões para ver se não oferecemos alguém mas se não tem ninguém ele também já está um bocado velho mas 27 euros 27 anos João Campbell 11 milhões vamos deixar-lo aqui um bocado aparte para ver xiii 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 Pronto, os jogadores para a venda, epá, eu posso meter os outros todos à venda, aqueles jogadores tipo que eu quase não uso, né? Olha lá, venham cá ver. Olha, estes eu uso quase todos, estes que aparecem aqui, talvez o Ricardo's Guy possa vender. Mas como o Sede que vai passar por isso não. O Niang não, Alaba, claro que não. Bembas, o Massar for Loan, pronto, isto está tudo aqui em baixo é o que eu quero vender. Olha, transfert listed. Está aqui tudo Violi e Rubio, porquê que não os compram? Os compram, eu tenho metido à venda, mas pronto. Vamos lá avançar, transfert offer pelo Cedric que supostamente quer sair. Muito abaixo do preço, muito. Nós conseguimos o quê? Muito mais, então. Vamos pedir 9 milhões. Por que estou a descer isto? Vamos pedir 9 milhões. Vamos lá ver. Eu sei que ele valia mais, é verdade. O Monaco só aumentou mais, só aumentou mais 10 milhões por isso. Duvido que vão em contra disto. Mas pessoal, desculpem lá. Lacazette, Lacazette. É o segundo Ibarbo, mas o Ibarbo era melhor. Por isso vejam só. Pronto, também está aqui. Ah! Espera, espera. O quê? Não, espera aí. Espera aí. Espera aí, como o inglês está mal. Hã? 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 30 milhões . 30 milhões... Deve ter equivocado? Será estar ali com um pik recentre euarthivo. Quem foi por ti? El Barbera. Vale a pena. Vamos dizer algo é verdade. Não, isto está estragado. Não, isto está estragado. Ai! BFICA! FOSGAS! Eu não toquei no... Mas o menino não jogaste, eu não toquei. Nem jogamos. O que? FOSGAS?! Vou já me dizer. O que aconteceu? Espera aqui. Eu acho que vou ficar sem o puto. Eu não posso ficar sem o lacazete. Eu não posso ficar sem o lacazete. Eu tenho que comprar isto. 8 milhões. Isto não está a acontecer pessoal. O que? Pronto. Está bem. Está mal a 30 milhões Royce. Que eu acho que vou ter. O mesmo que esteja aqui negativo. Vou dar, vou dar. Ah f*** me. Espera ai. Tu já esperas. Eu acho que vou ter dinheiro para ti. Muito mais. E nós não podemos acertar os termos. Porque o sumo está muito baixo. E nós damos quantos. Já não me lembro pessoal. Chuck E. Chuck E. Chuck E. Nós damos quantos? 5 milhões. Também somos burros. 5 milhões. Podemos oferecer aqui uns 10. Não está a 17. Podemos oferecer 10. Ai é meu. Eu não acredito. Mal começou o episódio. E o lacazete. Já vale não sei o que. Só vai haver um jogo. Neste episódio. Porque o resto vai ser transferências. Que é. Pronto. Como estão a ver. Transfer over. Mais. Agora isto é só transferências. Isto é que eu gosto. Pronto. Marcelo deu mais um bocado. Vamos pedir 10 milhões. Para ver. Agora. Agora ia dar. Ia pedir nada. 10 milhões pelo Cedric. Assim acho que conseguimos comprar um Montoya. Players. NOOOOOO. PORQUÊ MEU. E só ficamos com o Tricotico. WTF. MEU. FOSGAS. FOSGAS. Nei chegámos a ter uma temporada. COGULA. Acá esetela. Foi o I.F.E.G.A te meter. E eu a brincar. 40 milhões. Vai tomas. FOGAS. FOSGAS. FONICS. Eu não acredito. Quanto melhor GZ. Vai te foder. Não vou se luchar. Ah boa. Fr�ma. O que é que acham? Continuo com o BNT que pedem 16 milhões ou o que é que faz? Eu não sei pessoal, eu acho que temos melhores fosgas Search players, por amor deus Não, não Atacante, não, mais definido, só atacante, f*** me Opa, o que você diz, quero é os melhores, não Não há aqui outra maneira de ver League, country, ah mínimo, ok Pô, 16 não, vamos ver aqui um 20 e tal E vamos meter 28, tá bom? Ok, me dá a ver um bom Boa cara, não, 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 não Pera aí, não, não, eu vou ao FUTED meu, o que é isto meu? Ficamos sem o louco acerto, caraca FUTED Pá, podemos ir ao Suarez, pá Vamos aqui ao Suarez, caraças Luiz Suarez, na cá, meu maluco, 28 anos Fosgas, inquire, approach, tumbas Vamos dar o dinheiro que temos Ai é 50 milhões Não, 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 vamos dar Vamos dar 35 Primeiro, 35 Eu quero um que seja bom Olha o Sturridge, esse gajo deve ser bom Meu, Sturridge, Lewandowski Tipo, eu tenho direitos fortes, pessoal Tipo, já vi que, já vi Lewandowski, isso mesmo Já vi o que é que era 40 milhões também, inquire Vamos pedir aqui também 35 milhões Isto, isto mudou o rumo toda a vida Então, quem que era o outro? Aguer, não sei se dá porque ele está no PSG Mas vamos lá ver E quem era o outro? Já, pois, devido muito Inquire Approach tu, Lone, está estúpido Approach tu, buy, também Estamos a abusar nos, vamos dar mesmo 40 milhões Porque o Aguer é Aguer Mais, quem que era o outro? De a costa Ah, o Sturridge, pronto Esse é o mais, assim, blá 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 Mas eu gostava é ter o Sturridge O Sturridge é É OP para caraças Temos lá a ver Ora, este, este gajo conseguimos comprar, meu Mas pronto Estão a perceber isto, agora isto muda tudo Muda tudo Vamos lá avançar Ai, o caraças Ahm Ok Ahm Ok Ahm 39 milhões, fuck you Fog, esquece tu mesmo Sem saber o que fazer É pá, temos de ir ao Temos de ir ao Ao Balácio Não, mas ao GZ Rodrigues Que esse gajo deve ser mesmo bom Coitinho que eu spendo por ele GZ Rodrigues GZ Acho que ele é 13 milhões, né? 13 Metade de 13 É Ih, não me chatei, é sério É isto, né? É, miss mesmo Bora ao metade de 13 Porra, dei-lhe praticamente a mesma coisa, amigo Ele também é estúpido Pronto 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 Já estou a fazer muita chate Ah, sim, bora Ahm Transferador reset, ok Ah pá, podemos ir ao BNT aqui, meu Não sei, não sei, pessoal Fog, gás Ficamos Temos o Shakiri É pá, mas o gajo perde muito Fog, gás Shakiri perde muito, caneco Vai dar-lhe 96 a mesma, maluco Então Então Esse tubo é o quê? Ahm? Ele gostaria de informar-te que ele não é... F*** Você PSG 75? Isto que é o G maluco Pá, vamos ao Seric Isto também não dá Só dá o Seric Oh, 39 Tá esparvo 30 milhões Vou gastar demasiado, pessoal É fogo, eu sei Não, vou dar 25 Não, 25 Ah, 26, vá Ai, eu não acredito Oh Agora sim, né Não temos ninguém, cabrão Não, estou mesmo a falar sério Se eu lhe der isto Se eu lhe der isto Só para ver Só para ver Só para ver Mas vamos jogar contra a Oroca, pessoal Saiu lá a casete Eu estou mesmo, tipo, assim Boa, à toa, meu Mas com esta tática Que eu, tipo, eu nem sei Que tu vou fugir Já nem sei Como é que a minha vida continua Para o Oliveira Mesmo, já Está-se bem? Está tudo fixe? Tudo numa boa? Ah, está tudo, pessoal Se calhar ainda vou perder esta bocadinha Por causa destas tipo Não interessa Bora lá Bem, António Lopes Fosga-se Falta dele Então vem isto Marca um penalti Assim do nada 15 e 15 Pega-nos aí Não marcar Defender Toma! Olha! Ganda borra Pois, só o Mico não é falta Só o Mico não quer penalti Nem falta Nem nada Sacana, pá Bem Bem Entra a Tanaka GOLOOOOOOL! Toma! Isso mesmo, Tanaka Muito bem Vamos estar que não precisamos do Lacazette para nada Ah, sou da nova Bitch Do Efica Só como o Lacazette F*** 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 Falta Cuidado Épá Já passou Que borrada Que borrada Pfff Que borrada Estamos a jogar pior Estamos a ganhar O que interessa, pessoal Bora lá Isso Isso, rein goal Vais perder a bola, não perdeste bem, 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 remata, iiiiiiii, caraças. Para Oliveira, anda lá, meu. Bemba! Ai, ai, ai! Anda lá, 80 minutos, pá. Shit! Fosca-se, Miguel. Porquê? Meu, que estupidez, Miguel. Fosca-se, pá. Tens quando é que tu és mais rápido de correr no gol, meu? Tens 30 anos. Toma, ganda finta, olha. Ai, não tenho senha ou algo, filha da mãe. Vermelho! Vamos ganhar isto ainda, não vamos a penaltis, pá. Quem que é marcado? Tanaka. Ui, Tanaka. Ui, Tanaka, homem do jogo. Tanaka, homem do jogo. Ah! Caraças! Ai, não acredito-se. Vamos a prolongamento contra a Oroca, meu. Fónix. Ou não? Não. Olha, a final não. O que aconteceu? Acho que estamos nas meias finais. É por isso que não há isso, não é? Pô, estamos nas coisas. Estamos nas meias finais. Agora é a segunda mão. Pelo menos se marcámos um gol fora. Pelo menos isso. Mais, o Benfica e o Portinho não jogaram. Então, pronto. Temos mais não sei quantos dias para o jogo do Benfica. E... Eu não vou jogar o jogo do Benfica agora. Vai ser até lá transferências. Estão... Estão... Já não quer saber. O que é isto? Shaqiri. Tá bem. Vamos aumentar isto. Important. Eu nem vi o que é que ele queria, sinceramente. Desculpem lá. Ah, que era um papel mais importante. X-Sapenic. Não vi isso. Ah, desculpem lá. E... Aceitaram a proposta pelo Liverpool. Eu dei o quê? Dei-lhe 26 milhões. Ganda burro, amigo. Este cara já é um exagerado muito salário, pá. Vamos lá ver se conseguimos o Surridge ainda. Press Conference. Unnerve... A put... Milícia do coiso. Hum... We can't recover the W. Ok. Ok. Vamos só experimentar mais um bocado pelo... Pelo Soares. Aqui uns quarenta... Não. Aqui uns cinquenta e cinco, meu... PUSH! 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 73 milhões pelo... Pelo... Coisa. Como é que se diz? O Lewandowski nem pensar. Ah... 57 milhões e meio pelo Aguerre. Não vou. Não vou, tipo... Opa, e se eu tenho mais um dia e não recebi nada? Mais uma transfer offer pelo... Cedric. E vamos pedir 10 milhões. 10 milhões... Opa! Fogou! 10 milhões pelo Cedric. E... Vamos acabar assim, então, em episódio. Porque eu não vou já agora contra o Benfica. Vai ser para a liga. Eles têm Lacazette, supostamente. E... E nós estamos sem Lacazette. Não temos ninguém. Temos o Tanaka com um avançado. Isto não dá para aliar o jogo. É isto. Estou tão lixado, meu. Oh, e o caraças. Pois, mas... É assim que temos que saber lidar com isto, pá. Oh, não. Quanto tempo é que tem este vídeo? Tchau, tchau. Tchau.